Bom dia, meu nome é Amanda Marques Munins, fui bolsista do PIBIC FAPEMA nos anos 2022 e 2023 com um trabalho cujo tema é consumo de bebida energética em adolescentes, contribuição de uma corte de nascimento maranhense, orientado pela professora doutora Aline Sampieri Tonelo. As bebidas energéticas contêm ingredientes como cafeína, taurina e vitaminas. Elas têm a finalidade de melhorar a fadiga, a concentração, o estado de alerta mental, além de incrementar a resistência física e o estado de ânimo. Porém, doses elevadas de cafeína causam nervosismo, insônia, espaços musculares, distúrbios gastrointestinais, arritmias cardíacas e agitação psicomotora. Além disso, essas bebidas também são ricas em açúcar e calorias, cujo consumo crônico pode aumentar o risco de desordem do metabolismo glicídico, excesso de peso e hipertensão arterial a longo prazo. Essas bebidas são cada vez mais populares entre adolescentes, o que traz preocupações devido aos possíveis impactos na saúde. O objetivo do nosso trabalho foi estimar a prevalência do consumo de bebidas energéticas e os fatores associados em adolescentes de São Luís Maranhão. A metodologia trata-se de um estudo transversal alinhado a uma corte prospectiva de nascer dos vivos derivadas do consórcio RPS de corte de nascimento. Os dados foram coletados entre 2016 e 2017 com participantes de 18 e 19 anos. A variável de interesse foi o consumo de bebidas energéticas e as variáveis de associação foram sexo, cor da pele, ocupação, situação conjugal, religião, renda, bolsa família, escolaridade, qualidade do sono, presença de diabetes e hipertensão, prática de atividade física, tabagismo e consumo de álcool. Foram realizadas estatísticas descritivas e analíticas e as análises bivariadas utilizaram o teste Q² ao nível de significância de 5% para verificar possíveis associações entre o consumo de energético e as demais variáveis. Quanto aos resultados, foram analisados os dados de 2.502 adolescentes, dos quais 23,26%, que corresponde a 582, relataram o consumo de bebidas energéticas. O sexo, a cor da pele, a religião, a renda familiar mensal, os anos de estudo completo, o diagnóstico prévio de hipertensão, a prática de atividade física e o consumo de álcool se associaram significativamente com o consumo de bebidas energéticas. Conclui-se que a minoria dos adolescentes que participou da pesquisa consumia bebidas energéticas. As variáveis associadas com o consumo de bebidas energéticas foram sexo, cor da pele, religião, renda, escolaridade, hipertensão arterial, prática de atividade física e consumo de álcool. Dessa forma, destaca-se a importância de fatores sociodemográficos e comportamentais no consumo de bebidas energéticas, o que pode trazer impactos negativos à saúde. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada!